Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, o filme eu passo na sessão da Tardia. O filme tem o Will Smith e o Robô, e o Robote. E o Robote é um filme americano de 2004, ele vai ter ação, suspense, ficção científica. É um filme, o roteiro do filme é baseado em vários contos do livro Hormônio de Isaac Ansismov. O filme e o Robote foi lançado no Brasil dia 6 de agosto de 2004. O filme contou com um orçamento de 120 milhões e o filme recadou 347 milhões. E o Robote contou com uma crítica de 58% no site de crítica Hot Tomatoes. 58% de crítica. No ano de 2085, um policial que odeia tecnologia é chamado para investigar um assassinato que parece ter sido cometido por um robô, o que pode se tornar uma ameaça em um mundo no qual os robôs mais fortes que humanos são comuns, então, em todos os lados. E o Robote é um filme de 2004, eu curti assistir esse filme, é um filme que tem o Will Smith, é um filme que eu curti, gostei, está passando a sessão da tarde, se você gostou, curti, tem que ser fã, fã de filme que tem o Will Smith, é um filme muito bom, que vai ter ação, ficção científica e suspense. Tchau! E mostrar o Will Smith, vamos começar o nosso treinamento? Espera! Espera, só! Acertei! Agora é a minha vez, poder roxo! Que? Que poder isso? Irmão, agora vou fazer um treinamento especial de arco! Errou! Agora é a minha vez! Você também errou! Meu novo arco! Hum? Não sabia que você tinha esse arco, não! Ah, ah, ah! Espera, pô! Pô, irmão! Dá pra parar, não? Pô! Deixa eu ver se tá gravando! Agora você não acerta, eu mudei a realidade! Como você me acertou? Tudo? Que que é isso, senhor? O que você quer? Voltei! Porque eu vou ser um velocista, tudo? Vai rápido, né? E aí, eu vou te levantar, sim! Eu vou te levantar! Eu vou te levantar, sim! Salve? Eu vou te levantar! O que é isso? 3 3 4 5 5 5 5 6 7 8 De poderes Nossa Esse poder seu está demorando demais Irmão Oh, estou com novos poderes Mais um novo poder? Eu estou com poderes do Doc Doutor Estranho Doutor Estranho Então é legal Puxa, morta É legal, né? Demais Estou com poderes do Doutor Estranho Agora eu sou um Doutor Agora eu sou um Doutor Só que não, né? Doutor Estranho 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 Irmão, eu te leo ao altar Que poder é esse? Senta, você não vai escapar dos meus poderes de redemoinho Você não vai conseguir escapar Você não vai escapar, meus poderes são muito da hora Aí céu, vou te mostrar um poder que você não sabia que eu tinha Um poder interessante Poder de gel Esse poder é meu novo poder E você não sabia Fude, que é ele? Agora é minha vez Errou Errou Você vai embora tão cedo Ainda não é o fim Eu voltarei Tudo é fugir Irmão Sem Pode correr Tá chegando raios O que? É É Um São 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 Oi, Teia! Tchatsang! Ei, irmão! O que você está tentando fazer? O que eu estou fazendo? Eu vou tentar usar meus poderes de aranha. Mas você não tem poderes de dormir a aranha, não. Tem sim, eu tenho poderes de aranha. Vou te mostrar, vou conseguir ainda. Ai, Teia! Consegui! Olha que tinha! Tinha poderes de aranha. O que? Como assim? Irmão, eu estou tentando fazer o que eu estou fazendo. O que? Hahahaha